Olá, no Blitz da Copa de hoje você vai ver. Praça da Capital é revitalizada pelo projeto Caminhos da Copa. Porto Alegre recebe exposição do Troféu do Mundial durante o final de semana. Acampamento Farroupilha tem edição especial para divulgar a cultura gaúcha durante a Copa. Uma praça localizada na área central de Porto Alegre vai ser revitalizada para o Mundial. O valor da reforma é de quase um milhão de reais. A Praça Isabel, a Católica, que faz parte do projeto Caminhos da Copa, passa por um processo de revitalização. Situada entre as avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas, ela fica a menos de 3 quilômetros do estádio Beira Rio. A reforma, que deve ser entregue ainda nesse mês, inclui a pavimentação dos passeios e o plantio de grama. A obra pretende acabar com o Lama Sal em dias de chuva, problema enfrentado por moradores e trabalhadores da região. Novos bancos, lixeiras e brinquedos infantis são outros investimentos do projeto, avaliado em aproximadamente um milhão de reais. Da Praça Isabel, Mariana Frit. A Confederação Nacional de Bens e Seguros estima a criação de 47.900 vagas para o setor turístico do país, o que corresponde a 40% do número do ano passado. Essa pesquisa inclui áreas de hotelaria, agência de viagens, alimentação e cultura. No estado, o número deve ser de 1.900 vagas. Do Gasômetro, Pedro Pacheco. O Barra Shopping Sul recebe centro de distribuição dos ingressos dos Jogos da Copa. Quem comprou ingressos para os Jogos em Porto Alegre poderá retirá-los nos fins de semana. A partir do dia 2 de maio, os ingressos poderão ser retirados todos os dias. Os ticket centers são de responsabilidade da Copa. E o Barra Shopping foi escolhido por possuir uma boa infraestrutura. Direto do Barra Shopping Sul, Raquel Baracho. Uma edição extraordinária do acampamento Farroupilha vai acontecer nos dias 12 de junho a 13 de julho, no mesmo período que a Copa do Mundo. De acordo com a C-Copa, vão ser 86 piquetes capacitados para receber e orientar os turistas quanto à cultura do estado. O projeto Turismo de Galpão vai acontecer no Parque da Harmonia, das 9h às 22h, com entrada franca. Daniele Medeiros, do Parque da Harmonia. E a capital recebe neste final de semana a Taça da Copa do Mundo. A exposição é no Barra Shopping Sul, nos dias 26 e 27h, das 9h da manhã às 9h da noite. Dunga, que foi jogador e treinador da seleção brasileira, é o gaúcho escolhido para apresentar o troféu, já que pelas regras da FIFA, apenas campeões mundiais e chefes de estado podem tocar a taça. Para entrar no evento, é necessário comprar produtos da Coca-Cola e trocar a nota fiscal por ingresso. Depois de Porto Alegre, a exposição vai passar por Belo Horizonte e segue o tour nas demais capitais. Termina aqui o Blitz da Copa. Para mais informações, acesse o nosso site www.eusoufamecos.net barra Editorial J. Tchau, até a próxima semana!